Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacobi e falarei aqui de algumas declarações muito infelizes de Kim Kataguiri sobre Ciro Gomes e olha, eu gosto de lembrar sempre que muita gente dizia há alguns anos que o Kim era um jovem falava muita bobagem, era irresponsável, mas que com o tempo ele poderia mudar de fato, o tempo passou, mas ele continua falando muita bobagem e sendo muito irresponsável mas vai ter a resposta que merece aqui neste espaço, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative aí as notificações e se gostar do vídeo compartilha com os amigos, com o grupo, vamos trazer mais gente para o canal Politizando que tem como proposta defender boas ideias, bons projetos, a boa política e um projeto nacional de desenvolvimento. Meus amigos, Kim Kataguiri então foi entrevistado ali no programa Jogo Política, eu vou deixar o link para quem quiser acompanhar eu fui assistir a entrevista dele e não me contentei só com os trechos que alguns sites divulgaram por aí. E o detalhe interessante é porque o assunto caiu ali em torno da terceira via, dessa polarização que nós temos neste momento para as eleições de 2022 e o Kim falou das pesquisas que realmente a situação não está difícil nós temos a liderança do Lula, Bolsonaro e ele ignora a presença de Ciro Gomes em terceiro lugar. E aí o jornalista lembra, fala, peraí Kim, mas o Ciro está em terceiro e aí ele vai e pergunta se o MBL então apoiaria Ciro Gomes já que na ideia do Kim eles precisam se unir em torno do nome viável para derrotar Lula e Bolsonaro por isso é que ele foi lembrado então pelo jornalista e então ele vai negar o apoio ao Ciro só que aí, tudo bem, ninguém é obrigado a apoiar o Ciro só que ele faz ali algumas críticas ele também tem o direito de fazer isso e nós também temos o direito de responder tais críticas diz ele que Ciro Gomes está em descompasso com os valores que o MBL defende olha, eu confesso que fiquei aliviado eu ficaria preocupado é se o Ciro tivesse alinhado com os valores que o MBL defende por exemplo, vou deixar o link para vocês uma matéria informando que o Facebook derrubou rede de fake news usada pela MBL pois é, ainda bem que o Ciro está em descompasso com esses valores de acordo com o Facebook 196 páginas e 87 contas foram removidas com base no código de autenticidade da rede porque, abre aspas escondiam das pessoas a natureza e origem de seu conteúdo e tinham o propósito de gerar, abre aspas divisão e espalhar desinformação agora fecha aspas bom, e só para vocês terem ideia da preocupação do Kim com o Brasil ele defende abertamente eu até pensei que fosse piada não, deve ser piada eu fui assistir o vídeo e ele falava sério defende Danilo Gentili para presidente do Brasil como um dos nomes que ele enxerga que teriam a condição de nos tirar dessa situação dramática em que a gente se encontra não, não é piada gente, é verdade ele defende mesmo é inacreditável, mas é isso muita coisa do que vem do MBL é inacreditável mesmo e aí continua então agora ele vai dizer que o Ciro é condenado em segunda instância no processo de racismo nós tínhamos o vereador Fernando Holliday que infelizmente sofreu uma injúria racial por parte de Ciro e fala que ele dá calote até hoje para não pagar o que deve é que o Ciro recorreu mas eu vou destacar aqui que muita gente talvez não esteve antenada no que aconteceu vou deixar aqui alguns links para quem quiser acompanhar mas diz que em fevereiro de 2019 o ex-governador de Ceará, Ciro Gomes foi condenado em primeira instância pelo TJSP a pagar 38 mil de indenização por danos morais ao vereador paulistano Fernando Holliday por quê? porque o Ciro o chamou de capitãozinho do mato o Ciro nega que tenha praticado racismo ao fazer essa afirmação em relação ao Fernando Holliday e o Ciro que também é do MBL e o Ciro explica e diz capitão do mato vejam isso capitão do mato é a pessoa que se presta ao serviço de perseguir os negros este jovem entrou na política dizendo que ia acabar com as cotas com o dia da consciência negra todas as entidades que defendem a questão dos negros chamam ele de capitão do mato muita gente que realmente faz parte desses movimentos já falaram comigo falam William, realmente é um capitão do mato dos tempos modernos e aí ele se sentiu ofendido processou o Ciro e agora está correndo na justiça realmente aí a segunda instância parece que condenou o Ciro e o Ciro vai continuar recorrendo agora vejam como que há dois pesos e duas medidas porque o Holliday que se sentiu ofendido com essa afirmação do Ciro chamou o Ciro de coronel e aí o Ciro o processou porque por injúria racial e aí o Ciro fala que isso que o Holliday fez foi uma tentativa de ofender é um claro preconceito com suas raízes nordestinas sendo xenofobia e injúria racial só que a juíza da 39ª vara civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Juliana Pitelli da Guia diz que a crítica não ultrapassou os limites do debate público abre aspas para ela ainda que para o autor a conduta do réu o réu no caso aqui é o Holliday pareça provocativa e voltada para prejudicá-lo não ultrapassou o limite da liberdade de expressão considerado no contexto em tela em que se tem dois políticos que se opõem poxa então não dá para pegar esse argumento e jogar para o Ciro também? a gente percebe que parece supostamente eu não posso afirmar há dois pesos e duas medidas na justiça paulista como é que se fala aí? data vênia data máxima vênia essas coisas eu não entendo mas fica aqui para que eu também não seja processado e aí o Kim vai dizer que o Ciro tem posturas incompatíveis com a democracia aqui é para acabar falou alguém que apoiou Jair Bolsonaro na eleição e boa parte do seu governo aí dispensa comentários eu nem preciso desgastá-los trazendo o quão incompatíveis são as falas os comportamentos do Bolsonaro antes do poder durante a eleição e depois de eleito aí eu acho que está todo mundo cansado de saber disso questionado porque que o MBL então abandonou o governo Bolsonaro é fez parte de apoio gostou foi eleito e estava lá defendendo o Bolsonaro até boa parte do tempo ele fala então que o que levou o MBL a fazer isso foi o fato de Bolsonaro ter participado de protestos que pregavam fechamento do congresso o Ciro condenou isso de forma veemente na época na data pois é falou também que Bolsonaro tentou nomear Alexandre Ramagem para a chefia da polícia federal e assim aparelhar a instituição aí ele citou que essa nomeação foi barrada pelo STF pois é você sabia que quem entrou no STF pedindo que isso fosse barrado foi o PDT cujo vice-presidente é Ciro Gomes é bom saber né mas você deve saber faz questão realmente de esconder e disse também que outro motivo é a negligência criminosa diz ele de Bolsonaro no começo da pandemia quando ele mentiu que o STF ele tirou os poderes faltou você explicar também que quem entrou no STF para permitir que prefeitos e governadores também e não unicamente tivessem autonomia sobre as ações de combate à pandemia foi quem? foi o PDT vice-presidente Ciro Gomes pois é né não fosse essa ação desse que você diz aí que fala tão mal muito mais irmãos nossos teriam morrido na pandemia outro ponto interessante aqui que ele vai dizer é que o Ciro tem ideias econômicas extremamente retrógradas de planejamento central e dirigismo econômico que a gente discorda veementemente diz ele rapaz me deu um alívio quando eu vi isso aqui porque eu estaria preocupado de coração mesmo se o MBL passasse a concordar com o Ciro na verdade assim eu até não me reprovaria tanto se o MBL concordasse com o Ciro minha preocupação maior era se o Ciro de repente passasse a pregar o que o MBL prega aí meu irmão minha irmã seria realmente a gente perder as esperanças no Brasil e aí é bom a gente destacar porque que o MBL fala que o Ciro tem uma visão diferente e tal o MBL defende um liberalismo mofado ultrapassado eu diria mesmo que desumano está mais do que provado que é um fracasso que não existe o Ciro fala disso sempre nenhum país no mundo que tenha se desenvolvido deixando assim no que se fala no espontaneísmo do livre mercado em que apenas as forças do mercado atuam e o Estado não faz nada e deixa tudo correr solto e de repente você forma uma grande nação não existe isso e o que o Ciro defende é aquilo que foi bem sucedido em todas as grandes nações no mundo a começar pelos Estados Unidos o Ciro bate na tecla os Estados Unidos não seriam a potência que são não fosse o Estado norte-americano forte interventor sim no começo indutor e que ainda agora Trump vivia colocando barreiras e protegendo a economia dos Estados Unidos é do tipo assim liberalismo para os outros para nós não e aí para os outros é engraçado é que lá nos outros eles vão encontrar gente como encontra o MBL para defender o liberalismo aqui dentro que vai beneficiar quem? Esses que pregam o liberalismo lá fora liberalismo me repito para os outros é inacreditável você acha que a China seria a potência que é baseado no que vocês defendem para a economia? Enfim é um negócio inacreditável vários economistas liberais já estão dando o F5 se atualizando mas o MBL deve estar super satisfeito com o ultra neoliberal Paulo Guedes na economia está tudo ok o açougue que distribuía osso uma vez por semana em Cuiabá há 10 anos portanto governo Dilma ministro Joaquim Levy ali em 2015 mas que vinha com Meireles no Banco Central com o governo Lula agora distribui osso 3 vezes na semana talvez se a gente implantar as ideias do MBL daqui a pouco esse açougue vai ser um sucesso vai distribuir osso 7 vezes por semana então não dá não dá para ter muita paciência com essa coisa que o Kim insiste em defender e que está mais do que provado que é um fracasso e que agora está caindo a ficha ou o Kim vai discordar do plano Biden nos Estados Unidos em que de novo mais uma vez na história o Estado norte-americano injeta muito dinheiro para desenvolver ainda mais atividade econômica no país e aí ele vai dizer para finalizar aqui que o Ciro Gomes eleitoralmente não é viável porque ele precisa do eleitorado de esquerda para vencer as eleições esse eleitorado de esquerda que concorda com Lula vai com Lula e quem não concorda vai fazer voto útil no Lula de qualquer jeito então acho que não haja espaço para uma candidatura dele então essa sua avaliação ela pode parecer lógica e a gente tem que respeitá-la porque cada um tem opinião sobre a estratégia do outro até porque você quer eleger certamente Danilo Gentili então é natural que coloque os seus argumentos tentando abafar possíveis candidaturas que rompam essa polarização que não seja aquela defendida por vocês mas olha no Brasil a gente não tem tanta gente assim com essa coisa de eu sou de esquerda eu sou de direita existe é claro que existe mas não é grande parte do eleitorado e o Ciro tem a preocupação de oferecer propostas aí se alguém quer olhar para ela e falar assim ah isso aqui é de esquerda ah isso aqui é de direita por exemplo muita gente pensa que política social compensatória é uma política de esquerda então Bolsonaro agora está querendo aumentar o Bolsa Família para 300 reais vai poder ser chamado de um político de esquerda porque fez isso claro que não o povo quer saber quem é de proposta de projeto o que esse candidato tem o que ele me oferece qual que é o seu histórico que você fala do Ciro como se ele fosse um irresponsável é alguém que já foi ministro da fazenda já comandou a economia foi governador prefeito deputado estadual deputado federal secretário municipal já trabalhou na iniciativa privada porque o Ciro não tem essa ideia de um estado também toda hora intervindo na iniciativa privada não é uma parceria é um estado forte com a iniciativa privada forte para que assim o país se desenvolva e o povo precisa saber disso agora é claro vocês lulopetistas bolsonaristas ficam nessa coisa de os petistas falando em Paris os bolsonaristas chamando o Ciro de comunista e vocês do MBL e Nando Moura e vários outros requentando mentiras antigas e tentando todos vocês interditar o debate para que o povo não preste atenção nas ideias e nas propostas do Ciro porque se o povo prestar atenção o Ciro ganha essa eleição e a tarefa dele é claro não vai ser fácil porque virão forças de todos os lados tentando fazer barulho tentando provocar zoada lacração repito para que o povo não escuta as propostas do Ciro mas dessa vez vai escutar e dessa vez essas ofensas que vocês fazem tentando mexer no temperamento só porque ele é do Nordeste às vezes tem uma verga um pouco mais mais forte dessa vez a coisa vai ser diferente porque o Ciro está apoiando a sua candidatura num digamos tripé que não é o macroeconômico é no tripé ideia oferece um projeto uma proposta para o Brasil exemplo está aí a sua vida 42 anos nunca foi condenado e nunca foi nem processado por corrupção nem para ser absolvido nunca foi réu e militância tem uma militância engajada porque acredita no projeto acredita na ideia confia no exemplo e então milita a favor desse projeto e aí vai ficar mais difícil para qualquer um dessa chamada terceira via que não considere o Ciro chegar e quebrar a polarização porque Lula tem um percentual Bolsonaro tem outro e o Ciro também tem então se a vida do Ciro não vai ser fácil a de candidatos como Danilo Gentili que você defende vai ser muito mas muito mais difícil meus amigos nós ficamos por aqui Kinka Tagiri essa é a resposta que eu fiz especial para você um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal politizando e aí Tchau.